E agora vamos a Tubarão, Santa Catarina, com o Eduardo Ventura, da Rádio Santa Catarina. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Edu. É um prazer estar participando. Bom dia também ao secretário nacional, Humberto Guiana. Tudo bem? Pode fazer a sua pergunta. Humberto, em Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo já criou a Secretaria de Defesa Civil, que é acomodada pelo doutor Geraldo Autol, seu senador. E nas secretarias regionais, recentemente, ele criou também as coordenações de defesa civil, no total de 20. Como o senhor avalia essa ação em nossos estados e, de repente, poder ser implantada em outros estados do país? A avaliação é muito boa. Nós precisamos aproveitar o momento da pauta que foi criada pelo governo federal para tratar o tema da defesa civil e ampliar os esforços nos estados e nos municípios. O estado de Santa Catarina deu um belo exemplo no momento em que criou uma secretaria estadual. O atual secretário, doutor Geraldo Autol, é uma pessoa muito querida por nós. Tem um contato permanente com a defesa civil nacional, está muito imbuído em desenvolver os trabalhos. E acrescento que as regionais, as 20 regionais, é um avanço. Alguns estados já praticam isso, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Minas Gerais. O estado de Pernambuco está desenvolvendo as suas regionais também, mas o estado de Santa Catarina implantou. Então, nós vemos isso de uma maneira muito boa, muito positiva. Você amplia o raio, a atuação, o número de pessoas envolvidas e, certamente, isso trará os resultados de respostas, de controle, de avaliação, de poder acompanhar mais de perto o que está acontecendo no estado. Santa Catarina, Eduardo, tem uma particularidade. É o estado onde tem mais recorrência de eventos climáticos extremos durante o ano. Hoje, a gente tem um cuidado muito grande com a região sul, particularmente o estado de Santa Catarina, em razão de que lá não precisa estar nem no inverno, nem no verão. Sempre está ocorrendo... A qualquer momento mesmo. A qualquer momento. Então, a iniciativa de criar uma secretaria de estado e de ampliar 20 regionais de defesa civil é, seguramente, uma forma de fazer com que todos compreendam que há um investimento, há um cuidado e há uma atenção muito grande com a proteção das pessoas. Defesa civil é cuidar da vida das pessoas. É isso que nós fazemos o ano inteiro no Brasil, é isso que os municípios fazem em seus locais e os governadores também. Eduardo Ventura, mais alguma pergunta? Sim, teria sim. E o que a Secretaria Nacional pode fazer para colaborar, para estruturar melhor essa Secretaria Civil e também os municípios? Nós já estamos colaborando de forma bastante significativa. Houve, durante, pelo menos, os últimos 12 meses, descentralização de recursos orçamentários para o estado de Santa Catarina, certamente em razão dos eventos que ocorreram lá, mas acima de 100 milhões já foi descentralizado. Cursos de capacitação, cursos realizados, ensino à distância, também pela Defesa Civil Nacional para o estado de Santa Catarina. Hoje, nós temos instalado lá o grupo de controle e operação do governo federal, que vai acompanhar conjuntamente e integradamente com o governo do estado todo o período chuvoso que virá pela frente. Portanto, o governo federal tem colaborado de forma muito significativa com todos os estados brasileiros, mas, particularmente, o estado de Santa Catarina tem sido bem aquinhado. Portanto, o estado de Santa Catarina tem sido bem aquinhado.